Eu sei que se calhar faz o preguiço Então espero que tu ainda esteves a pensar em mim Olhando para essas fotos, fico melancólico, podia te ligar Se eu estivesse menos sóbrio, how am I supposed to love you Se estamos distantes um do outro Mas ainda assim sinto as tuas mãos no meu pescoço Será que pensas em mim, como penso em ti Terminamos porque achamos que era melhor assim Eu não queria um namoro à distância E tu não querias viver só das esperanças Vivendo com lembranças de quando me ligavas Duas horas ao ver o que tanto reclamavas Quando estavas comigo, só me chateava Se o assunto for cinema, preferes ver filme em casa Parar depois fazermos o nosso Esquecermos dos outros Já corri na tua casa porque o cão estava solto Se existe tal coisa como casa ou perfeito De certeza que seríamos nós Não há amor como o nosso Eu não quero que tu lembras como é Somos os dois sentados a falar Poeta esteira Eu não quero que tu lembras como é Mesmo que sejas feliz sem mim Baby, não te esqueças da nossa história Amor não tem mistério Amor não existe regras Tentei deixar de te amar mas continuas na minha cabeça As damas aqui até são belas Mas tu não tens comparação Tenho saudades de te ter deitado aqui no meu colchão E posso até te ligar Mas tu vais me dizer Que é só uma questão de tempo E que eu vou te esquecer Mas não quero E tenho medo que esqueças do que vivemos Que encontres outro parceiro Não aceito Nem acredito que te expôs alguém tão linda E perfeita na minha vida E quer que ela vá ser feliz com outro nigga Disseste que ficarias a minha espera Então olha se eu me sair bem no rap Vais viver comigo fora Eu não tenho a certeza do que eu faço O meu pai Quero um diploma E eu só quero estar no palco Mas embora esteja a enfrentar esta situação A única certeza é que tu vives nesse coração Eu não quero que tu lembras como é Somos os dois sentados a falar Poetas na história Eu não quero que tu lembras como é Mesmo que sejas feliz sem mim Baby não te esqueças Da nossa história Eu quero que tu lembras como é Somos os dois sentados a falar Poetas na história Eu quero que tu lembras como é Eu quero que tu lembras como é Mesmo que sejas feliz sem mim Baby não te esqueças Da nossa história Então deixa eu ver Agucei feliz zoo Filالم química E você quer que tu lembras como é